Fala galera, beleza? Bem-vindos a Simmer Labs! Esse aqui é o terceiro voo da série Special Transporter, que a gente tá voando o A300-600ST, o super transportador da Airbus. Estamos no aeroporto de San Nazaré, operando em VFR 17 graus de temperatura, vento 270,10, visibilidade mais que 10 km, sem teto, completamente cavoque, sem nuvens, plano de voo tá preenchido, aeroporto Lima, Foxtrot Romeu Zulu, nosso destino é EcoGolf November Romeu. Estamos a bordo do A300, né? 600ST, nós vamos percorrer uma distância total de 354 milhas, airtime 1 hora e 9 minutos. 92.2 aeronaves 100 combustível, 12.600 quilos aí de combustível. Na saída aqui, então, condição VFR, 13 pés de elevação. Vamos fazer aqui uma verificação da preparação do cockpit. Então, overhead panel tá todo configurado, só tá faltando eu ligar aqui os heaters e estabelecer o fluxo de oxigênio, esse que eu posso ter que fazer já, tá? Já tô com a beacon light ligada aí. Meu FCU tá todo configurado já, velocidade, altitude, o heading aqui. Os flight directors, ambos estão ligados aqui no painel central. Então, eu já setei aqui a minha takeoff pra flex temperature, 559. Landing elevation field tá setado aí, é zero mesmo, né? 50 pés lá no destino, então eu vou deixar zero. Antes, skid zone. Auto brakes tá aí também on. Eu vou até tirar esse auto brakes on por enquanto. Não sei se interfere alguma coisa aqui nos freios, tá? E aí, aqui, speed brakes desarmados, flaps recolhidos, throttle em off, e o engines valves aqui em off, tá? T-casts em standby, radar tá desligado por enquanto. Aqui, também tá tudo setado, né? Vamos ver o horário aqui. 14h10. Horário aí, do nosso acionamento. Então, vou começar a fazer o táxi aqui, e vou começar a acionar a aeronave aí nos próximos minutos, próximos segundos. Ajuste do altímetro. Bom, bem lembrado aqui, o ajuste do altímetro é o 1.0.1.6. Então, deixa eu ajustar aqui o altímetro pra 1.0.1.6. Altímetro ajustado. E aí sim. Cockpit preparation tá complete. Fuel quantity check, data, takeoff data, tá setado. Landing elevation. Field set, altímetro set. Antes, kids, tá? Minor. Windows and doors. Close. Beacon lights on. Parking brakes as required. Parking brake tá setado. Vou soltar os parking brakes, mas antes, vou garantir aqui que external power tá fora e shocks também tá fora. E aí sim, agora, se tudo der certo, nós vamos iniciar o táxi aqui. Vamos lá, liberar os freios. É isso aí. A aeronave começa a se movimentar. A gente já vem aqui. Ignition selector em Bravo. E vamos começar aqui a acionar o Starter 2. O procedimento já é bem conhecido aí de vocês. O N2 vai começar a subir. A gente vai acompanhando a pressão de óleo que também começa a subir. O N2 vai chegar. É isso aí. Chegou o N2. A gente vem aqui, abre combustível. Monitora a subida aí. Ó, pressão de óleo subindo. N1 subindo. EGT subindo. N2 subindo. Parece todo ok aqui. A aeronave continua aqui no processo de pushback. Entrou o gerador na barra. Vamos esperar o motor estabilizar. Motor estabilizando. Vinte e dois. Combustível. Motor pegou. Pressão de óleo subindo. N1 subindo. EGT monitorando. Entrou na barra o gerador. Vamos aguardar estabilizar esse motor aí. Motores estabilizados. N1, EGT, N2 e fuel flow. Óleo, pressão, quantidade e temperatura ok. Vibração dos motores ok. Ignition. Ignition in off. APU blade off. Master switch off. Negos hitters. Tech slides on. Auto brakes. Speedbakers armados. Flaps. Na posição slats 15. E aí vamos dar uma olhada geral aqui nos sistemas. Então, motores, pressão de óleo, temperatura, quantidade ok. Vibração ok. Hidráulico, três sistemas independentes. Assembleia de 3000 PSI. Gerador 1 e 2 funcionando normalmente. Baterias 1, 2 e 3 na voltagem correta. Bleeds. Em funcionamento, assim como o ar-condicionado. E pressurização no automático. Combustível 12.6. Balance, balanceado. APU, off. Flight controls. Vamos testar aqui. Então, full up, central, full down. Central, full left. Central, full right. Central, rudder, left. And right, center. Flight controls. Test complete. Doors, closed. E temperatura dos freios, normais. Vamos fazer o checklist aqui. Então, after start. Pitch train, set. Brother train, zero. Spoilers, armed, flaps and slats, set. Econ status, checked. Anti-ice, as required. Hand signal received. Vamos colocar em continuous relight aqui. Take-off, standby. Parking brakes on. Continuous relight. Take-off, test normal. Solta os freios. Vamos começar a taxiar. Agora. A gente se vê lá no before take-off. Então, vamos decolar aí da pista 2.5 com curva à direita, tá? Após a decolagem. Estamos com 103.9 toneladas. De 0 a 100 nós, a gente vai abortar por qualquer motivo. De 100 nós até 146 nós, aborta em caso de fogo ou falha no motor, perda de controlabilidade ou outro motivo que julgar necessário. Roda a aeronave com 148, sobe com 150 a 170. Após, positive rate. Comando, gear up. Em mil pés, ele vai reduzir a potência. E aí eu posso acionar o piloto automático, tá? Vou acionar o modo neve e o fly level change. Após, vou setar os motores para o modo climb. Então, isso aí é o meu procedimento de decolagem. Taxi até a cabeceira 2.5. Taxi até a cabeceira 2.5 com curva à direita, tá? Então, a decolagem está brifada. Vamos lá, então. Bota aí os motores em 50%. Mancha à frente. Vamos levar no chiller até mais ou menos 50 nós. Então, vamos lá. Toga a buton, mancha à frente. Toga a pau. Chiller, chiller, chiller. Agora sim, pedais. Mancha à frente. Pedais. V1. Rotate. Gear up. Passando mil pés. Autopilot on. Fly level change. Motores em climb. Gear neutral. Ignition off. Luzes de taxi. In off. Aqui. Tá. $20. Aeroporto de San Nazaré Subi a velocidade aqui pra 250 E vamos fazer o after take off and climb checklist Flaps and slats retracted landing gear up in neutral packs on altimeter set Só verificar aqui pressurização 3.7 psi, beleza Em funcionamento, motores normais Parâmetro de motores normais Subida Subida Vou botar aqui Motor no modo cruz a partir de agora Ó bacana, meu top of the scent já tá na tela Essa seta branca aí que vocês estão vendo E olha aí, tá chegando hein Mais um pouquinho Chegou Isso aí, estamos na velocidade máxima De cruzeiro dessa aeronave pra essa altitude Quanto que tá dando de ground speed aqui, vamos ver Ground speed 388, true airspeed 420 Legal demais Bom, agora que eu já vi Agora eu vou reduzir um pouco aí essa velocidade Não tem necessidade Não tem necessidade de botar tão rápido assim né Não tem necessidade de botar tão rápido assim né Eu vou reduzir um pouco aí Então vamos lá O ponto de atribuir um pouco aí E aí Estou indo para Nochu 14 e 57 Agora são 14 e 45 É rapidinho Ah, tá, em Nochu, né E Monte as 15 e 27 É Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Modo Heading agora 1800 pcs por minuto de descida Vamos lá, então Signs On, Briefing Confirmed Beleza Altimeter Vamos setar a partir de agora Altimeter 1004 1004 Minimum set, Ignition Continuously Light, Landing Lights On Ok, estamos abaixo da camada, mas ainda Bastante chuva Reduz a descida aqui para mil 3000 pcs Vamos lá. Pro direta pra Charlie Foxtrot A22, insere, e bota aí o Navi Mode. Vamos reduzir aqui pra 190 a velocidade. Modo ILS On, Slats Extended. Modo ILS On. Vamos interceptar o localizador. Localizador interceptado. Flaps 15. Modo ILS On, Slats Extended. Aguardando o Glide. 160 nós. Ainda aguardando o Glide, tô com o Flaps 15. Lá vem o Glide Slope. Glide Slope capturado. Gear Down. Flaps 20. Vamos lá. Landing Checklist. Landing Gear Down. Auto Brakes. Auto Brakes in Middle. Control. Control. Speed Brakes armado. Control. 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 Auto throttle, desconectado Autopilot, desconectado Autopilot, desconectado Autopilot, desconectado Autopilot, desconectado 60 Usamos as 15h41 Vamos ter que fazer o backtrack aqui Isso aqui é a menor pista, né? Que o beluga opera aqui entre as fábricas da Airbus Brake fence Brake fence Os tracks Os tracks Desconectado Os tracks Desconectado Os tracks Então esse aí é o belíssimo aeroporto aí, que incrível, né? Um aeroporto muito detalhado Gratuito, galera Todo mundo pode baixar lá no site da NBuilds Vamos lá, vamos começar então aqui, Flight Directors Off Podemos já, Continuous Off Liga a Master Battery aqui Landing Lights Off Vamos recolher os Flaps Os Spoilers também Lá está o prédio do Airbus A gente vai, vai taxiar Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Tem que reduzir bastante a velocidade para poder taxiar o Beluga, tá? Senão ele começa a ficar meio incontrolável. E olha aí que bacana esse aeroporto aqui. Ele tem um hangar próprio para o Beluga carregar, tá? Olha aí, ó. Plaquinha Beluga ali. Vamos lá, vamos chegar aqui. Fábrica da Airbus. Aqui a gente já consegue ver algumas asas de aeronaves. Tem bastante asas aí para todo lado. Ó, o balizador já está lá. Vamos lá. Parque e Brake Set. APU Bleed. Strobo Lights Off. E Corta os motores. Pessoal, então é isso aí. Esse aqui foi o terceiro vídeo da série. Se você está gostando, deixa o like, deixa um comentário aí. É... Tem mais seis voos pela frente. A partir de agora a gente vai começar a levar carga mesmo. O nosso próximo voo é de volta para Toulouse. Onde nós vamos levar aí as asas de alguma aeronave. Não sei aí qual é. E aí eu quero mostrar para vocês todo o processo de carregamento aí. Que tem aqui no A300-600 da Inibus. Tá legal? Valeu. Até o próximo voo. Tchau.